Aê, NK, bagulho louco, viado, ai caralho, sabe qual é a nova onda? Sabe não, NK? Escuta, escuta, é a nova geração da putaria Mais uma nova, não adianta copiar, que o Alas NK é o cria, é o cria que vocês copiam O DJ NK é pica, o DJ NK é foda, tudo que lança vai pra favela, e ela escuta balança na chota O DJ NK é pica, o NK é foda, tem que que lança vai pra favela, e ela escuta balança na chota Olha o que ela faz pro kitinho pra tu, olha o que ela faz pro Alas... Ah, tá longe, NK? Muita putaria envolvida nesse nome, é muita história pra contar nesse moleque, tá bom? A putaria já tá nesse nome, DJ o Wallace NK, caralho, calmo que vamos O DJ NK é pica, o DJ NK é foda, tudo que lança vai pra favela e ela escuta balança na chota O DJ NK é pica, o NK é foda, tudo que lança vai pra favela e ela escuta balança na chota Olha o que ela faz pro que tinha o pato, olha o que ela faz pro Wallace Caralho, o Wallace é difícil de falar, né, cara Olha o que ela faz pro NK e o pato, olha o que ela faz pro que tinha o pato Paralho, movimenta o bumbum, eu falei, bumbum, tá? Bumbum, eu falei, bum, brain, tá? Bum 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 Muita putaria envolvida nesse nome É muita história pra contar nesse moleque, tá bom? A putaria já tá nesse nome DJ, o Alan CNK Caralho, calmo que vamo É o cria que vocês copiam Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a funk insano É a funk insano Só moleque responsa Só moleque relíquia Desse jeitão